E agora, ainda no nosso segundo dia de passeio, ó, o dia rendeu hoje, hein? Onde que a gente veio, amor? Aqui no Oliva de Gramado. Isso mesmo. E aqui, gente, é onde a gente finaliza o dia de passeio, porque aqui a gente vai esperar o pôr do sol. Aqui é uma experiência. Vocês estão escutando música? Ali estava tocando um saxofone junto com a música. Então é experiência. Eu vou mostrar pra vocês cenas lá de baixo. São várias mesinhas, o pessoal pede vinho, um petisco. E eles ficam ali aguardando o pôr do sol, que eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, tá? Então, se vocês querem saber como que é o Oliva de Gramado, o que que faz, amor? Ativa o sininho e se inscreva no canal. Isso mesmo. Se tiver qualquer pergunta, pode perguntar a gente aqui nos comentários, que a gente responde todo mundo, tá? Lembrando que toda essa viagem aqui pra Gramado a gente fez com a Naves Viagens. Eu vou deixar o link do WhatsApp das meninas aqui embaixo. Se tiver qualquer dúvida, elas respondem vocês. Tá bom? Agora vamos com a gente, que eu tô louca pra mostrar tudo aqui pra vocês. O Oliva de Gramado abre todos os dias, das 10h30 às 18h, com exceção das quartas-feiras, que é fechado. Ele está situado em cima de um cânion rodeado de mata atlântica e com um solo cheio de cristais, o que emana muita energia e boas vibrações. E vocês sabem, né? Que a gente ama estar em ambientes assim. O ingresso para adulto custa R$ 99,90. Melhor idade e criança de 12 a 16 anos custa R$ 49,95. E criança até 11 anos, a entrada é gratuita. Esse ingresso inclui acesso aos três mirantes para os cânions, acesso às duas trilhas, acesso à horta orgânica e você também tem direito a ver a mini fazendinha com mini animais. Além de ter a experiência da degustação sensorial harmonizada de azeites. E para ter essa experiência, você precisa agendar no local, na hora que você chega, juntamente com as recepcionistas. E se você quiser viver essa experiência, você pode comprar o ingresso direto com a Naves Viagens e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Olha só, aqui embaixo, aqui ó, tudo aqui embaixo, é uma fazendinha com mini animais. É muito fofinho. Se der tempo, eu dou uma passadinha lá para vocês verem. Mas eu quero mostrar como é que é a experiência lá em cima. Que é bem bacana. Daqui a pouco o sol vai se pôr. E é um evento mesmo, é uma experiência. Aqui é um lugar muito lindo. Você pode estacionar seu carro. Tem lugar, vários lugares para você estacionar o carro. E tem a rampa aqui. E você pode ser deixado aqui em cima. Você pode vir de salto com a sua roupa toda bacana. E é aqui que você vai entrar. Olha só, tem a parte lá de cima do deck e a parte de baixo. Tanto faz onde você vai ficar, porque o lugar é maravilhoso. No segundo andar, além de você ter uma vista linda do lugar, você também pode almoçar mais reservadamente. E é aqui também que você vai ter a experiência sensorial harmonizada com os azeites. O Oliva de Gramado possui uma plantação com mais de 12 mil oliveiras com 6 variedades de azeitonas. Aqui surgiu o primeiro azeite de oliva da Serra Gaúcha. Na degustação sensorial harmonizada, conhecemos o processo de produção do azeite de oliva, a história, seus usos gastronômicos e também os benefícios para a saúde. Aqui podemos degustar os diversos tipos de azeite e azeitonas e tudo isso acompanhado por um profissional especializado em olivocultura. Também vai sentir frutado, tomate, frutas vermelhas. Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês estão sentindo a pontinha da língua frutado, lá no meio, a marvor, entrando para a garganta, a picância dele. Sentiram? No Olivas de Gramado você também pode almoçar e não é preciso reservar mesa, é por ordem de chegada. Você também pode pedir uma tábua de frios ou uma cesta de piquenique. As cestas de piquenique custam a partir de 160 reais e você pode escolher um lugar bem bacana para viver essa experiência. Nós, infelizmente, não tivemos esse tempo e aqui é um lugar para passar do almoço até o pôr do sol, com certeza. Música Na hora que o sol estiver se pondo, não tenha vergonha. Se sentir vontade, levante da mesa e vá fotografar e filmar. A experiência é única e você vai amar. Música Essa é a loja com todos os produtos que eles produzem. E depois da aula que você teve, com certeza você vai querer levar algum azeite saborizado para a sua casa. E olha só, esse foi mais um passeio que a gente fez no nosso segundo dia. Muita coisa a gente fez hoje, né amor? Muita coisa. É, e aqui é Olivas de Gramado, vale muito a pena. A experiência é maravilhosa para quem gosta da experiência, então a gente recomenda muito. Tem também a fazendinha com os mini animais, mas hoje a gente estava na pegada da experiência que a gente teve mesmo. Então era isso que a gente queria, né? Em todos os lugares até agora, aqui no ganho a gente teria ficado mais. É, porque a experiência com o sax, com a música, com o pôr do sol, foi muito bacana. Então, se vocês gostam disso, de experiência diferenciada, né? A gente super sugere que vocês virem aqui. Então se vocês gostaram desse vídeo, do que a gente mostrou e compartilhou com vocês, faz o que, amor? Clicando o sininho, se inscreva no canal e, lógico, deixa aquela curtida para o YouTube recomendar para mais gente. Que assim como você também procurou esse conteúdo, o YouTube vai entender e vai entregar para mais gente. Isso mesmo. Então beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho